Vamos mudar de assunto aqui no Brasil em Dia agora, Ana, vamos falar do Prêmio Cidadania na Periferia, uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. É a meta desse prêmio inédito, Roberto, é apoiar projetos que estão em andamento nos grandes centros urbanos do país e que muitas vezes não são conhecidos. E quem tem mais detalhes para a gente do prêmio é o repórter Pablo Mundim, que fala ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Boa noite, Pablo. Boa noite, Ana, Roberto e a você que nos assiste. O Prêmio Cidadania na Periferia, lançado hoje pelo governo federal, vai selecionar 120 projetos em todo o Brasil que serão premiados com 50 mil reais cada. Além do valor em dinheiro, a premiação vai reconhecer e valorizar projetos em andamento nas periferias de acordo com seis eixos. Comunicação comunitária, cidadania, LGBTQIA+, acessibilidade e participação social, proteção de crianças e adolescentes, educação e segurança alimentar. O prêmio também contempla o papel dos comunicadores no enfrentamento à desinformação e na promoção de direitos. Segundo o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, o projeto é um elo permanente de diálogo entre o governo federal e organizações e grupos e lideranças periféricas. A proposta é premiar essas iniciativas que causam um impacto positivo, conhecer essas pessoas, conhecer quem está fazendo, trazê-las para junto de nós, trazê-las para junto do Brasil, Brasil que a gente quer construir. E me permita dizê-lo, fazer com que nós entremos no Brasil, porque, veja, nem sempre o Estado brasileiro está junto com o Brasil. E nós somos um governo de um presidente popular, de um líder político, que tem as suas raízes naquilo que o povo tem de mais essencial, que é justamente o cuidado e o respeito. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, lembrou que centenas de pessoas diariamente fazem a diferença com projetos solidários nas periferias e o prêmio vai reconhecer esse esforço. Vamos ouvir. A partir da realização, muitas pessoas transformam e fazem o bem, defendendo os direitos humanos, lutando contra o preconceito e contra a discriminação. E esse prêmio é uma forma de reconhecimento daqueles que estão lá com as suas obras, muitas vezes de forma anônima, sem apoio de ninguém, fazendo a diferença e transformando a vida das pessoas da sua comunidade. Então, eu acho que é uma grande iniciativa, uma excelente iniciativa. As entidades interessadas têm até o dia 10 de fevereiro de 2024 para fazerem as inscrições exclusivamente pelo site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Robertiano. Obrigado, Pablo. Até a próxima. Obrigado.